Dias da semana Agora que aprendemos a contar e aprendemos as cores, devíamos aprender os dias da semana. Toda língua tem um nome para cada dia da semana. Dia da semana Que dia é hoje? Hoje é... Aujourd'hui, nous sommes... Aujourd'hui, nous sommes... Domingo Dimanche Dimanche Segunda-feira Lundi Lundi Terça-feira Mardi Mardi Quarta-feira Mercredi Mercredi Quinta-feira Jeudi 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 Sexta-feira Vendredi 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 Sábado Sábado Samedi 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 Quando foi que vocês voltaram? Voltamos ontem. Ontem Hier 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 Há também Anteontem Avant-hier Avant-hier Eu vou hoje Hoje Aujourd'hui 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 E volto amanhã Amanhã Demain Demain Ou se estiver me dando bem Depois de amanhã Après-demain Après-demain O aniversário dele não é esta semana? Nossa, que dia é hoje? Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Quando é seu aniversário? C'est quand ton anniversaire? C'est quand ton anniversaire? Obrigado pelos parabéns, mas foi semana passada. La semaine dernière. La semaine dernière. Ainda há tempo, é mês que vem. Le mois prochain. Le mois prochain. Quando você virá fazer uma visita? Ano que vem? Que pena! Eu esperava que você viesse este ano. Sete années. Sete années.